Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu vou mais uma vez fazer aquela, entre aspas, brincadeira de análise comparativa entre textos, como eu fiz no vídeo passado, quando eu peguei dois poemas do Manuel de Barros e um poema meu e fiz uma análise deles. Eu gostei tanto de ter feito isso, apesar de reforçar, mais uma vez, que eu não sou um estudioso da literatura comparada, eu estou fazendo isso de uma maneira muito mais diletante do que como um estudioso, a minha pesquisa, como eu sempre digo, é na área de criação literária e não na área de literatura comparada. Mas eu gostei dessa coisa de analisar textos e tentar entender onde que eles conversam, onde que eles podem dialogar textos diferentes. E os dois textos que eu vou trazer hoje para vocês são de duas escritoras brasileiras que não são famosas, são duas autoras que enviaram esses textos para nós no primeiro número da revista Fluxus, no nosso primeiro chamamento, lá em setembro do ano passado. E que esses textos acabaram sendo selecionados para comporem o primeiro número da revista Fluxus junto com outros textos. E o interessante é que eu consegui pegar dois textos da revista e enxergar um diálogo entre eles, mesmo com o fato de que os textos que são enviados para a revista são de temáticas totalmente livres, as nossas revistas não têm uma temática específica, então as autoras e os autores podem mandar os textos que quiserem. E eu consegui, no mesmo número da revista, pegar dois textos, uma crônica e um poema e enxergar neles um diálogo, que eu quero mostrar para vocês. Então os dois textos que eu vou ler primeiro, antes de fazer análise, são curtos. Um é uma breve crônica chamada Colhendo Ventos, da autora Sueli Andrade, de Fortaleza, no Ceará. E o outro é um poema chamado Pronúncia, da autora Lucia Naveiro, que é de São Paulo, capital. Então eu vou ler os dois textos e depois eu vou mostrar para vocês aonde que eu acho que esses textos dialogam, tá bom? Bom, então vamos começar por Pronúncia. Pelo pele, pela pele, pelo pelo, peluda, pelo da, pele da, tudo da, tudo da, tudo da amada. Qualquer vogal que pronunciar, nenhuma língua sabe dizer o que só pele com pele fala, o que pelo no pelo traduz. Há jeito de se comunicar no silêncio, e seja no sussurro ou no pulo, qualquer vogal que saia da minha boca, foi tu que me pronunciou. Então esse foi o poema da Luciana Naveiro. E agora, Colhendo Ventos. Abracei o jogo das chamas e me incendiei na certeza avã de que isso me traria cinzas. Vislumbrei do calor a forja e me fartei de abrigo e aquecimento. Despi-me depois e encontrei em mim um eu completamente arrefecido. Geleiras insondáveis cercaram minhas montanhas em cadeias abissais. Eu era um ser ancestral, beirando a caverna. Jamais me aconteceu de saber-me assim, esse eu primevo, descendente das inscrições que hoje já não me são rupestres. Temi o apartheid do calor, dos abraços consolo, e repudiei em mim o frio instaurado. Agora, meu agasalho beirava a camisa de força. Não me sentia doente, mas um ser inerte, esquivo de contatos imediatos e afeito à resistência. Era confusa ser-me. Meu eu cálido sentia saudade do frio. Meu eu geleira tinha lembranças desejosas de fogueiras. Não sei dosar temperaturas, proximidades nem afastamentos. O medo de ficar morna virou pavor. Quem sabe a temperatura exata para se dosar calor e frio, sem que isso se transforme em apatia? Abracei o vento, um amigo poderoso, quando se deseja mudanças. Ares em movimento conseguem mudar o rumo de um trajeto, um penteado armado, um olhar vítreo. Os ventos têm o poder corajoso de mexer com fogo e com água. Instalei uma biruta na minha alma. Ela me colhe ventos. Então, esse foi o texto da Sueli Andrade. Bom, a relação que eu vou fazer entre esses dois textos não é, como eu disse, uma relação científica, correta. Muitos de vocês e muitas de vocês podem já ter feito relações inúmeras entre os textos ou podem achar que os textos não têm nada a ver um com o outro. Mas eu vou mostrar para vocês por que eu escolhi esses dois textos e o que eu acho de legal neles. Bom, vamos lá. Primeiro em relação à temática. E a gente vai falar da temática e da forma. Primeiro em relação à temática. Aparentemente as temáticas são opostas. Enquanto no poema da Luciana Aveiro, a gente está nitidamente diante de um texto que fala de proximidade entre duas pessoas, de aconchego, de cumplicidade, de paixão, de desejo, enfim, de entrelaçamento de corpos. Já na crônica da Sueli, a gente está falando de uma pessoa, a gente está falando de solidão, a gente está falando de uma pessoa que está se reencontrando constantemente. De uma pessoa que está se buscando constantemente. E aí vocês vão falar, então, tem nada a ver um com o outro. Apesar de serem temáticas opostas, a gente pode ver que no tema, os dois textos falam de tato. Os dois textos falam de uma sensação tátil, do toque, do contato com a pele. Seja um contato de duas peles, de dois corpos, como no caso do poema da Luciana. Seja o contato do vento, do calor, do frio com a pele desse ser que se busca, como no caso da crônica da Sueli. Então, apesar de falarem de sentimentos opostos, da solidão e da paixão e da cumplicidade e tudo, eu relaciono a temática desses dois textos justamente porque ambos falam de tato, de contato, de contato, de contato entre corpos ou entre o vento, entre o fogo e um corpo. Fora isso, tem a questão sinestésica. Enquanto no poema da Luciana tem aquela coisa de a pele que fala, o contato que fala, o pelo que fala, enfim, essa coisa sinestésica de misturar sensações e sentidos. No texto da Luciana, na crônica da Sueli, também tem isso, né? De misturar, conversar com o vento, conversar com o calor, se perceber no frio, se perceber no calor, enfim. Também tem essa coisa sinestésica. Uma outra coisa que é muito legal também é a questão das antíteses, né? Quer dizer, na crônica da Sueli tem uma antítese muito bem colocada, né? Muito bem construída, que é a questão do calor e do frio, né? Quer dizer, esse ser que se vê enquanto ser quente, enquanto ser de calor e depois se vê enquanto ser frio, enquanto ser de geleira e não saber muito bem aonde se encontra, né? Aonde se colocar. E no poema da Luciana as antíteses são mais sutis, mas tem essa coisa, né, da pele lisa e do pelo, né? Quer dizer, esse contato que também traz uma ideia de calor, né? Nesse caso, o calor da paixão. Então, apesar de serem dois textos que falam de coisas aparentemente opostas, eu acho que na questão da temática e de como esses textos trabalham, as suas temáticas, eles se aproximam bastante. E uma outra proximidade que eu fiz entre esses dois textos tem a ver com a estruturação da linguagem, né? O poema da Luciana usa um pouco de aliterações, né? Pela pele, pelo pelo, peluda, peludá. Quer dizer, vai usando aliterações para ir construindo ideias, né? E não nos propõe uma narrativa linear dentro dessa construção poética, né? A construção poética do texto da Luciana, né? Do poema da Luciana vai nos propondo uma brincadeira sonora, o que faz com que o significado das palavras, não é que eles não tenham importância, mas eles meio que se misturem, né? Há uma fusão da palavra enquanto significado e da palavra enquanto som, por conta dessas aliterações. Para depois ela falar dessa coisa da linguagem dos corpos, e o texto se chama pronúncia, né? E aí ela termina falando, foi tu que me pronunciou. Então é quase uma coisa de realmente brincar com a sonoridade das palavras para além dos significados. Já o texto da Sueli, é uma crônica, é um texto em prosa, mas a gente percebe que é uma prosa altamente poética, né? Ela consegue construir metáforas altamente poéticas. E ela vai, eu diria que a Sueli vai, para quem está mais familiarizado com a pesquisa que eu estou desenvolvendo e que eu tenho falado aqui no canal várias vezes, né? Sobre a questão da pós-metáfora. A Sueli flerta bastante com a pós-metáfora, né? Ela também trabalha com figuras, com metáforas, e com metáforas muito profundas, né? O apartheid do calor, dos abraços, consolo. Saber-me assim. As descendentes de inscrições que hoje já não me são rupestres. Então ela consegue brincar com metáforas, e ela vai também fazendo com que a gente acabe não se... se pegando tanto no sentido das palavras, mas sim na construção imagética e poética que ela propõe ao elaborar as frases do texto dela, que é um texto em prosa. Então, nesse sentido, os dois textos também dialogam muito porque eles colocam na questão formal o sentido estrito das palavras, né? Ou, na minha pesquisa, o sentido pré-metafórico das palavras num plano mais sutil, num plano quase despercebido. Porque o que emerge, né? O que aparece nesses dois textos em relação às palavras é ou a sonoridade das palavras, né? No caso das aliterações do poema da Luciana, ou a imagem poética dessas palavras através das metáforas profundas, né? Das pós-metáforas que a Sueli constrói. Então, eu convido a todas e todos pra visitarem nosso blog e lerem esses dois textos novamente lá na nossa revista, né? No número 1, no primeiro volume da revista Fluxos, tá? Vocês vão ver lá no blog que tem um cantinho lá, a revista Fluxos, se você ainda não conhece o nosso blog, né? E vão aparecer todos os números dela, né? Aparecem os dois últimos, depois se você clicar numa flechinha ao lado, aparecem os dois primeiros. O primeiro volume da revista Fluxos, que é o volume que tem uma capa mais puxada pro cinza, né? Também essa é uma característica da nossa revista, cada revista tem a sua cor específica. Então, a primeira revista é cinza, a segunda revista é marrom, a terceira revista é azul e a quarta agora, que foi a que a gente lançou por último, é a rosa. Então, vão lá no primeiro número e leiam, não só o Colhendo Ventos e o Pronúncia, que estão lá, né? Nas suas respectivas sessões, como os outros textos dessa revista, do número 1, e de todas as outras revistas. Como eu já disse em um vídeo anterior, eu vou começar a apresentar essas autoras e esses autores pra vocês, tá bom? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, foi só uma brincadeira de análise comparativa, é muito mais pra mostrar esses textos, porque eu acho lindos ambos, né? Eu acho esses dois textos muito bonitos. Não à toa que eles foram selecionados pra participar da nossa revista, porque a gente procura esse tipo de literatura pra dar espaço, enfim, e pra promover esse tipo de literatura. Certo? Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço pra curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você já se inscreveu, fala pras pessoas que você conhece pra se inscreverem no nosso canal. Visitem nosso blog, nossas redes sociais, a gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre há literação. Procurem lá, Literação, ou Ação Líter, né? que a gente tá lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tem o nosso blog, visitem lá nosso blog, leiam os textos que a gente publica lá, os vídeos, todos os vídeos do nosso canal estão lá também, as nossas revistas, enfim. Ajudem a gente aí a ampliar o nosso público, o público do nosso canal. O nosso público tá se ampliando aos poucos, bem aos poucos, de uma maneira bem lenta, mas como eu já disse, de uma maneira consolidada. Então, ajudem a gente aí a ampliar cada vez mais o nosso público, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.